Antes de dar início à apresentação da arena e outras ações que nós faremos relacionadas ao esporte, convidamos a todos os presentes aqui no Salão Vermelho para que se dirijam até a área externa da Estação Educação, onde teremos exibições de judô e também da capoeira. Se inscreva no canal e ative o sininho. Como engenheiro, vai é um prazer realmente apresentar uma obra dessa daqui. E isso, doutor Paulo, o senhor está dando a condição de nós estarmos construindo a maior obra de esporte já realizada na região. O que vocês estão fazendo aqui é história. Então, prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela coragem de defender o esporte. A criação desse ginásio, o senhor está defendendo o esporte, está defendendo a população. E se você viajar para a cidade forte de Mojirim ou um pouco maior do que Mojirim, você vai ver que elas têm mais de uma arena, que podemos chamar de arena poliesportiva. Vai em Santana de Parnariba, vai em Barueri, vai em diversas cidades do estado de São Paulo, vocês vão ver arenas decentes, de qualidade, e nós precisamos ter a nossa. Porque o esporte, como foi dito aqui, ele é saúde, ele é educação, ele é segurança, é disciplina. O esporte é tudo. Essa arena vai propiciar trazer para cá o que a gente assiste na televisão de competições em Campinas, em Baulú, em Barueri, na capital. Então, vamos ter uma arena igual ou melhor do que a deles. As deles. E, portanto, vão receber aqui etapas regionais e estatuais. Tá bom? Obrigado, rapaziada de todos. Isso aqui é uma conquista de todos nós. Essa arena vai ficar para sempre aí, mas vai ser uma conquista de todos nós. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau